Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim, né? Bom, dando continuidade, né? As nossas vídeo-aulas, nós vamos aqui tratar hoje de um tema reiterado, que eu já até falei aqui, na verdade no Instagram, né? Eu coloquei aqui, foi a live que eu fiz no Instagram, mas foi tanta gente pedindo sobre isso, que eu resolvi fazer outro vídeo, pelo menos simplificando e pontuando os aspectos mais importantes sobre a polêmica do default. Então a gente vai estudar aqui o default, nessa loucura que a gente está vendo aqui, se aplica a anterioridade, se não aplica a anterioridade, as minhas percepções, fazendo um resumo do que aconteceu até então, para vocês entenderem melhor como é que funciona a sistemática do default, como é que era antes, como é que era agora e qual é a controvérsia. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim, hoje eu sou conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, também sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da UF, da USP e uma série de outras universidades. Sou palestrante, autora de diversos livros e artigos científicos e sou doutora também em finanças e tributação pela UERJ, além de já ter feito um monte de coisa ao longo da minha existência. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto um pouquinho a minha trajetória, mas se vocês acharem que deve, eu faço uma outra para explicar um pouquinho como eu caí no direito tributário e o que eu precisei fazer para chegar até aqui. É uma outra conversa que a gente pode ter. Bom, mas hoje vocês, muito pessoal da mentoria, pessoal do curso de tese e oportunidade, de vocês mesmo do Instagram, não sei se vocês aqui são do Instagram, senão vai dar uma olhadinha lá. Enfim, e vocês também podem fazer a sugestão que vocês quiserem nos comentários que eu vou ler e vou fazer um vídeo para vocês. Então, é isso aí. Hoje a gente vai conversar sobre o DFAO. E o DFAO, gente, contextualizando, ele refere-se a quem? Ao ICMS, ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços Interestadual, Intermunicipal e, ainda que se inicie no exterior. Então, você tem aqui cinco materialidades da hipótese de incidência do nosso ICMS. Imposto de Circulação de Mercadoria, que é o grande problema. Transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. E, ainda que tenha iniciado no exterior, você tem o ICMS na importação. Eu costumo dizer que a gente tem, pelo menos aí, de quatro a cinco materialidades. Operação de Circulação de Mercadoria, transporte interestadual, transporte intermunicipal, comunicação e importação. A depender da forma que você lê o dispositivo constitucional, você pode chegar a essas cinco materialidades. A materialidade que eu vou meter aqui é a materialidade atinente à operação de circulação de mercadoria e ao sujeito ativo. Ou seja, quem vai poder te cobrar o tributo se você não pagar? E é o critério espacial. Qual o local do pagamento do tributo? Além de perpassar um pouquinho para uma sujeição passiva, quem vai pagar o tributo? Então, a gente tem aqui que avaliar esses pontos indeterminados. A materialidade, eu posso fazer um vídeo inteiro para vocês aí, que é a materialidade do ICMS. Ela não é complexa, ela é detalhada e ela impacta numa série de controvérsias, principalmente na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, que está pipocando um monte de coisa aí importante. Então, você tem que ficar atento a esse ponto, podemos sim falar sobre isso num outro vídeo. Mas sabendo que a operação de circulação de mercadoria, eu tenho uma operação mercantil de uma circulação jurídica, de um bem destinado à revenda, com finalidade de lucro, resumindo muito a ópera aqui, porque a definição do critério material não é tão simples assim, mas eu estou simplificando porque não é disso que eu vou falar, é sobre o default. Então, eu tenho uma operação mercantil de uma circulação que implica a transferência da propriedade de alguém para outro, ou seja, muda de dono, daquele bem destinado à revenda com finalidade lucrativa, operação por circulação de mercadoria. Esse tributo é um tributo estadual, obviamente, então, caso incidente na sua operação, você vai pagar algum estado. O momento do pagamento em regra é a saída do estabelecimento, da mercadoria, do estabelecimento vendedor. Claro que comportam exceções. A lei complementa a 8796, que é a lei que trata das normas gerais em matéria tributária para fins do ICMS, ela traz algumas regras, deixando o albedrido dos estados à sua escolha em muitas situações. Por isso que o regulamento do ICMS é uma loucura, porque eu tenho 27 regulamentos, 26 estados mais o Distrito Federal, 27 regulamentos, e muitos dos quais não são iguais, ou melhor, nenhum é igual. Tem pontos de convergência, ou seja, tem coisas que são iguais a qualquer um, agora tem coisas que não são. Por isso que o ICMS, na minha opinião, acaba sendo o tributo mais chatinho de estudar, não porque é difícil, porque ele é complexo e detalhado. Depois que você pega o timing, depois que você pega a sinergia, você vai. Hoje é o tributo que eu mais gosto de estudar, sempre foi, tanto que muitos dos que estão aqui me conhecem muito pelo ICMS, desde sempre eu dei aulas sobre ICMS, hoje eu estou numa turma de físico-fim, no CARF, eu estou analisando outros tributos, não que eu não os goste deles, óbvio que gosto, mas a menina dos meus olhos acaba piscando um pouco mais quando a gente trabalha com o ICMS. E é disso que a gente vai falar no tocante a um recortezinho aqui, que é a história do default. Tranquilo? Então, a gente tem aí a materialidade, a operação de circulação de mercadoria, a gente tem o elemento espacial, que é um estado a quem você vai pagar, você tem o tempo que em regra é a saída do estabelecimento, a saída da mercadoria do estabelecimento vendedor, regra geral, claro que tem exceções, você vai pagar para quem? Para o estado, qual a gente vai ver, e quem que vai pagar? Normalmente é quem realiza a operação de circulação de mercadoria, e quando não é esse cara, quem vai ser? Aquele a quem a lei determina em caráter de responsabilidade tributária. Então, o sujeito passivo, ele é o contribuinte, aquele que pratica o fato, ou aquele a quem a lei determina a responsabilidade ao pagamento do tributo, e aqui no ICMS, o mais importante é a substituição tributária. Certo? E no final, você tem o critério quantitativo que é dolorosa, é quanto você vai entregar aos cofres públicos aquele valor. Então, você tem uma base de cálculo, e sobre ela vai incidir uma língua. Então, bem resumido, o critério da regra matriz de incidência, matéria, espaço, tempo, e sua quantidade. Dentro dessa miscelânea toda, onde que está o default? O default, ele perpassa na sujeição ativa, mas ele também tem a ver depois de incidente com a sujeição passiva, quem paga, e o critério espacial, que é o local do pagamento aonde você vai pagar. Então, ele perpassa por algum dos critérios da regra matriz, notadamente aqui, a de caráter mais importante seria a sujeição passiva, que é uma das espécies do elemento pessoal da regra matriz de incidência, que vai tratar aqui de qual estado pode cobrar, qual estado, em qual estado o tributo incide, em qual estado você vai ter que realizar o pagamento do tributo na qualidade de contribuinte ou na qualidade de responsável. Então, trazidas essas premissas, a gente vai entender, então, o critério pessoal, ou melhor, o critério... o critério pessoal, está certo? de sujeição ativa do meu tributo. Em regra, gente, eu tenho algumas premissas aqui. Quando a operação de circulação de mercadoria se dá dentro do estado, mora em São Paulo, por exemplo. Estou carioca, mas mora em São Paulo. Eu posso, tem uma empresa aqui que está vendendo para a empresa ali um produto. Estamos vendendo aqui areia. Estou vendendo aqui sei lá o quê. Imagina um produto aí que a empresa A está vendendo para a empresa B dentro do estado de São Paulo. Se é uma operação com circulação de mercadoria, aquele contribuinte aí, se não tiver responsabilidade tributária, ele vai ter que recolher a partir da saída do estabelecimento vendedor. Regra geral, normalmente a emissão da nota que vai contar. Aquele valor definido na norma, uma base de cálculo e vai pagar para quem? Se a operação se deu internamente dentro do estado de São Paulo, é aqui que é devido o tributo. Você vai seguir a regra. as regras do regulamento do estado de São Paulo. Ele pode ser beneficiado, pode ter incentivo, pode ter regime especial, enfim, mil coisas podem acontecer. O grande problema aqui dentro de pau não é na operação interna, são nas operações entre estados. Estado A e Estado B. Então, operações internas, intra-estadual, você vai pagar tudo para aquele estado em que aquela operação realizou e qual é a alíquota que você aplica? A alíquota interna prevista naquele estado para aquele produto. Pega o valor da operação, vai lá olhar no regulamento, qual é a alíquota que aquele produto atrai e vai recolher o tributo. Intra-estadual. e se as operações forem inter-estaduais? Em inter-estaduais, a gente tem um marco. Antes e depois da emenda constitucional 87 de 2015, que é que muda toda a brincadeira. E por isso tem o de pau. E por isso que tem essa controvérsia toda que a gente está estudando. Então, inicialmente, a Constituição de 88, ela traz nas operações inter-estaduais três regras no primeiro momento. Você tinha que avaliar quando a venda era inter-estadual, o adquirente aqui, ele comprou aquele bem para quê? Para uso ou para revenda? Então, você tinha que se fazer naquela época duas perguntas. Eu comprei aquele bem entre estados para usar ou eu comprei aquele bem para revender? Certo? Então, você tinha que fazer a pergunta. Porque se você comprou para revendar esse CMS dessa operação, ela fica integralmente para o estado de origem pela alíquota inter-estadual aplicável na operação. E a alíquota inter-estadual hoje, ela só tem de quatro formas. Se é de produto importado, ela é de quatro. E demais produtos, ou ela é de sete ou ela é de doze por cento, dependendo de onde vem e para onde vai. De acordo com a resolução do Senado, nós temos duas alíquotas básicas inter-estadual de sete por cento e de doze por cento. Se for produto importado, a gente tem uma outra resolução do Senado Federal que trata da alíquota de quatro por cento. Então, se a gente pega Rio e São Paulo, a alíquota é de doze. E se eu estou falando de Rio e São Paulo, uma alíquota de doze inter-estadual, e esse cara aqui ele comprou determinado produto para revender no estabelecimento dele, ele compra para revender, ele não compra para uso. Então, essa operação aqui vai ser tributada pelo ICM e eu vou pagar tudo, eu, contribuinte aqui, vou pagar tudo no meu estado, se saiu do Rio, vou pagar para o Rio, e a alíquota que eu vou aplicar é a inter-estadual, como é Rio, São Paulo, doze por cento. agora, se esse cara aqui no outro estado, ele comprou para uso, usei a mercadoria, eu vou usar, aí você tem que se fazer mais uma pergunta. O cara que comprou para usar, ele compra na qualidade de consumidor final. esse cara aqui que está comprando para usar, ele é contribuinte do ICMS ou não? Vou te explicar melhor. Quando você compra para revenda, vou pegar um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, lâmpadas. Eu sou um supermercado, tenho uma fábrica de lâmpadas lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, o preço dele é bom, vou comprar lâmpadas para revender no meu estabelecimento comercial. Então, eu comprei aquelas lâmpadas aqui para colocar na prateleira, para vender. Certo? Alíquota interestadual, estado de origem, morreu aí. Agora, esse supermercado aqui, eventualmente, ele pode comprar lâmpadas em outro estado, mas ele não vai revender, porque ali ele só vende alimento, ele não vende lâmpada. Então, para que ele vai comprar lâmpada? Para colocar no estabelecimento dele. você precisa de luz, ele vai comprar e vai usar na qualidade de consumidor final aquela lâmpada. Então, ele vai, compra na qualidade de consumidor final e ele é contribuinte do ICMS na operação própria. Se ele fosse vender lâmpada, ele pagaria algum ICMS ali. Mas se eu, Renata, pessoa física, resolvi comprar lâmpada em outro estado, perceba? Eu não sou contribuinte do ICMS na operação própria. Eu nem tenho operação, sou pessoa física. Podia ser uma pessoa jurídica, não podia? Podia, eu tenho uma empresa de educação. Eu poderia comprar as mesmas lâmpadas para o meu estabelecimento educacional para colocar lâmpadas nas salas de aula. E eu resolvi comprar lá em São Paulo, que lá é mais barato. A minha empresa de educação não é contribuinte do ICMS na operação final. Ela é contribuinte do quê? Prestadora de serviço paga o quê? ISS. Então, era essa a pergunta que a gente tinha que fazer quando a operação de compra entre estados se dava para consumidor final. É consumidor final? Comprei para usar? Comprei. Eu sou contribuinte do ICMS na operação própria? Mercado? Sou. Empresa de educação? Não. Pessoa física? Não. Empresa de telecomunicação? Sou. Transporte interestadual? Transporte intermunicipal? E eu sou consultora? Pago ICMS? Em regra, não. E ISS também. E como é que ficava, então, a tributação dessas lâmpadas quando eu comprei? Quando você comprava na qualidade de consumidor final não contribuinte do ICMS, ou seja, pessoa física, a empresa de construção civil, a empresa de educação, por exemplo, esse ICMS da venda ele fica integralmente no estado de origem pela alíquota interna do estado de origem. Vamos imaginar que foi lá no Rio e que eu apliquei, sei lá, 18%. e acabou. Ficava assim. Isso antes da emenda, né? Aí, quem comprou agora a lâmpada não foi mais a empresa de educação, não foi a empresa de construção civil, não foi a Renata pessoa física. Foi o supermercado. Foi a empresa de transporte interestadual. Foi uma empresa que vende uma papelaria, um grupo de papelarias. não sei, foi alguém que paga ICMS na operação final. E se eu compro na qualidade de consumidora final e eu sou contribuinte do ICMS, é aí que existiu de pau. Não existe até hoje. E o que é esse de pau? O imposto devido na operação da venda da lâmpada ele é segregado entre os estados. Uma parcela daquele tributo ele fica na origem, outra parcela daquele tributo ele fica no destino. Percebam que não tem uma dupla incidência, incidência única. É o único ICMS eu vendi lâmpada, vou pagar o que? ICMS. Quem vai receber os dois? Um pedacinho fica pra cá outro pedacinho fica pra lá. Por quê? Porque a Constituição assim determinava. E como é que ficava? A Constituição também resolveu o seu problema. Como é que ficava assim? Na origem ficava o quê? Você pegava aquela base e ali na origem ficava você ia pagar o valor daquele ICMS pela alíquota interestadual. O interestadual ficava onde? Na origem. E no destino ficava quanto? Vamos lá, Rio e São Paulo 12% ficava o quê? Pro Rio de Janeiro. E o que ficava pra São Paulo? O diferencial de alíquota. E o que é o diferencial de alíquota? É a diferença entre a alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual aplicável na sua operação. Vamos imaginar que São Paulo tivesse uma alíquota interestadual de 18% pra aquele produto. Então, vou pegar 18 menos 12 6%. Então, perceba, ficava 12 no Rio 6 em São Paulo. 12 mais 6 quanto dá? 18 é a mesma coisa. Você só dividia o pagamento daquele tributo entre os estados. Pra aquele que vende, não fazia muita diferença. Porque o valor era o mesmo. Ele só ia segregar aquele pagamento. E a Constituição naquela época ela trazia uma responsabilidade tributária. Eu dei o tributo, eu que vendo, eu sou contribuinte. Só que eu não tenho estabelecimento lá naquele estado. Como que ele vai me fiscalizar? Então, se entendeu que ali tinha uma modalidade de responsabilidade tributária. Então, a lei atribuía a responsabilidade a quem comprasse pra recolher ao ICMS o estado de destino é o de pau. Então, quem comprou, como ele já é contribuinte do ICMS, a lei atribuía a ele a responsabilidade tributária pra recolher o de pau no destino. Mas pensem, o contribuinte não é ele. O contribuinte é quem vendeu. O contribuinte daqui e de lá. Lembra que o tributo só foi o que? Repartido. Mas por uma questão de política fiscal e pra facilitar o recolhimento no estado de destino atribuiu-se aquela responsabilidade ao adquirente. Ele faz um encontro de contas na hora de devolver o dinheiro. É claro, eu comprei por X eu vou deduzir aquele valor afinal de contas eu vou pagar na verdade eu pago com o dinheiro dele. Certo? Resolvi o problema e assim era o de pau. Então, a gente tinha resumido a obra quatro hipóteses. Operações internas alíquota interna pra aquele estado onde a operação aconteceu. Operações interestaduais entre estados pra revenda tudo na origem pela alíquota interestadual. Comprei pra consumo comprei pra usar e eu não sou contribuinte do ICMS pessoa física e as outras empresas devedores de outros tributos que não sejam o ICMS. O que ele vai pagar então? Naquela venda de lâmpada fica tudo para origem pela alíquota interna do estado de origem. Mas quem comprou é contribuinte do ICMS. Ele compra pra uso mas é contribuinte do ICMS. Aí segrega o valor do tributo. Alíquota interestadual na origem de pau no destino. Tendo ali como responsável tributário o adquirente. Tranquilo? tudo era assim. Isso há muito tempo e aí começou a nascer na realidade nossa e do mundo como um todo comércio eletrônico. Tecnologia veio começou a ter computador aí vem a internet começa a pegar a pessoa começa a ter acesso aí o celular melhora e a tecnologia aumenta e o varejo também e começou-se a vender coisas pela internet. Eu tô lá atrás 2005 pensa aí 2005 talvez naquela época se você se lembre 2005 talvez se eu não fizesse tantas compras pela internet. Eu lembro que na época eu era meio assim de clonagem de cartão ou alguma coisa assim eu era meio ressabiado eu preferia ir na loja e comprar e se eu fosse na loja e comprasse eu tô realizando uma venda interna aquele ICMS ia ficar o que? Pra aquele estado onde eu comprei Rio de Janeiro São Paulo Ceará onde você estiver mas muita gente também utilizava o comércio eletrônico eu lembro que em 2018 2008 teve uma pesquisa de quanto que foi o faturamento das empresas no comércio eletrônico em 2008 2008 era cerca de 8 bilhões já era um dinheirão depois foi feita uma pesquisa mais pra frente só vingando 2015 eu lembro de ter lido algo assim que era 40 bilhões e hoje então não faço nem ideia de quanto é depois de pandemia que todo mundo só compra pela internet e antes disso já comprava muito imagina quantos bilhões não se fatura com o comércio eletrônico lembrem que isso aqui é faturamento isso é venda isso vai gerar ICMS nessas vendas todas o problema não é o ICD é pra quem vai ficar e pensem gente quando você tá aí na sua casa e alguma coisa quebra alguma coisa o que? o seu mouse o teclado do seu computador o seu micro-ondas a geladeira o fogão a televisão hoje sinceramente o que você vai fazer se isso acontecer? tudo bem você pode levar lá na assistência técnica mas aí o assistente vai dizer compra outro porque isso aqui não tem mais dinheiro você pode ir lá na Casa de Bahia você pode ir na Ricardo Eletro você pode ir no submarino na loja americana onde que você queira ir no ponto frio e comprar a sua televisão agora vai lá no shopping e compra e se você fez isso a operação interna vai ficar pro estado onde você comprou mas não é comum hoje a gente fazer isso porque bens de consumo eles acabam sendo caros uma televisão melhorzinha é muito cara uma geladeira até a mais barata é cara então todo mundo aqui sabe o quanto custa pra ganhar então a gente tem que o que? pesquisar e aonde você vai pesquisar? na internet aí você vai ver o lugar que tem aquela televisão que você quer aquela geladeira aquele fogão aquele computador e vai fazer pesquisa muito provavelmente você vai comprar no mais barato e normalmente as vendas na internet elas são mais baratas do que no físico não é uma regra não mas normalmente é assim claro ali na internet você não tem funcionário você não tem aluguel você não tem um monte de coisa então tende a ser um pouco mais barato ou aumenta a margem de lucro de quem vem e tudo bem com isso então nessa oportunidade e na época quando começou a surgir toda essa questão do comércio eletrônico normalmente quem compra no eletrônico quem é? é claro que pessoas jurídicas que estão ali desenvolvendo atividade comercial elas podem comprar no mercado eletrônico e vai ter de falta como sempre teve mas o mais comum é a pessoa física gente pessoas no Brasil inteiro milhões de pessoas comprando no mercado eletrônico e quando você tem a compra entre estados para consumidor final não contribuinte eu, você qualquer um aqui pessoa física o tributo ficava o que? integralmente na origem da alíquota interna daquele estado e aonde você acha que estão situadas das maiores empresas do comércio eletrônico? aonde? Rio São Paulo Rio Grande do Sul alguma coisa em BH Minas e aí? se o Brasil inteiro resolve cobrar no mercado eletrônico esse din-din vai ficar para quem? ali vou ter interna no estado de origem Rio São Paulo Rio Grande do Sul e o resto do país vai perder din-din os estados vão perder dinheiro mas a regra era essa fazer o que? tanto que eu me lembro e vocês também vão se lembrar do tal do protocolo 21 ele veio dia 1º de abril de 2011 e não era mentira é isso mesmo 1º de abril de 2011 era um protocolo assinado pelos estados do norte, nordeste e centro-oeste em que eles fizeram um complô porque ele viu que estava perdendo dinheiro ele atribuiu então ao remetente da mercadoria eu aqui contribuinte que estou aqui no Rio de Janeiro pagando feliz aqui por Rio a minha venda ele atribuía para mim a responsabilidade de pagar o default no destino e aí? e ele disse também que era devido o diferencial de alíquota naquelas situações é óbvio que isso tinha problema eu lembro eu trabalhava escritório grande na época quantos mandados de segurança foram ajuizados em face a algumas empresas clientes que nos procuravam o protocolo veio todo mundo assinou menos obviamente os estados do sudeste e do sul logo eles não estavam o que? eles não deveriam guardar a obediência aquilo ali eles tem que obedecer a constituição e a lei do estado deles e aí começou o que? aquela loucura de parar em barreira mandar recolher de FAO você já está pagando aqui você ainda tinha que recolher de FAO não? então era um samba mesmo porque a gente tinha que mapear na época todos os decretos que viessem o que? a internalizar aquele protocolo ela internalizou num dia no mesmo dia tarde eu estava entrando com uma data de segurança pleiteando a liminar para não recolher de FAO e não ter problema em barreira eventualmente mas nem todas as empresas tem din din para sair a juizinha no mandato de segurança em tudo que está isso é caro então muitas empresas deixaram de vender para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste e só pagavam nos respectivos locais onde ela não tinha problema nem você vai lembrar disso quem mora aí no Norte, Nordeste está ouvindo talvez você recorde na hora de fechar a compra não fechava e tinha aquelas também que resolviam o que? embute no preço e paga para os dois paga para cá paga para lá repassa para você e você que paga indiretamente só que nisso ela perdia a competitividade porque o produto ficava caro então era uma loucura realmente e aí é óbvio que esse protocolo 21 tiveram algumas ADIs em face a ele e é óbvio que ele foi declarado incondicional não tinha outra outro caminho do STF é avaliar isso a constituição é muito clara operações entre estados para consumidor final não contribuinte e líquida interna estado de origem isso é injusto ou não fazer o que? quantas coisas injustas que a gente vê aí que está prevista na lei e você tem que fazer era essa a regra e foi declarado incondicional salvo engano isso veio em setembro de 2014 mais ou menos aí e modulou-se os efeitos daquela decisão para a data da medida cautelar que foi no mesmo ano mas foi no começo do ano foi em janeiro ou fevereiro que foi deferida essa medida cautelar nessas ADIs para então para suspender a eficácia da norma e a partir de então teve a modulação que entrou com a ação amém que não entrou era uma vez por isso que é tão importante a gente ter um contencioso preventivo para evitar esse tipo de coisa dentro das eventuais teses e oportunidades que a gente tem e aí sabendo dessa loucura 2011 até 2014 deu um tempo e o congresso nacional se mexia falou opa tem que acontecer alguma coisa realmente o Brasil com agora tendo esse comércio eletrônico exponencial tem que mudar a constituição e teve a PEC que vai alterar o texto constitucional o projeto de emenda constitucional esse projeto de emenda constitucional à época ele era para ter sido publicado dentro do ano de 2014 para já começar a vigir em 2015 então a ideia era que ele viesse alterar a constituição ainda dentro do exercício de 2014 para esperar os 90 dias da noventena no ano seguinte tem anterioridade estava tudo lindo e já começaria a vigir então o dispositivo pelo menos era essa a pretensão quando se alterou quando se queria alterar o texto constitucional só que isso não aconteceu e a emenda constitucional ela só via ser efetivada em abril de 2015 que é a emenda constitucional 87 de 2015 e ela veio de fato alterar o texto constitucional a ideia no primeiro momento era alterar o texto constitucional para o comércio eletrônico só que não foi isso que aconteceu alterou toda a constituição para qualquer coisa independente se é derivada do comércio eletrônico ou não a finalidade foi essa no final atingiu o mercado como um todo e o que que a constituição o que que ela foi alterada aí eu estou falando do inciso 7º do artigo 155 parágrafo 2º do texto da constituição federal 155 parágrafo 2º inciso 7º e ela vai dizer então que nas operações de operação de circulação de mercadoria entre estados destinada a consumo final para contribuinte ou não do ICMS a regra agora é a mesma lembra do default para quem comprou e era contribuinte do ICMS agora também é assim para o não contribuinte então o que que fica para a origem alíquota interestadual o que que fica no destino o default a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interna e a alíquota interestadual aplicável aquela operação e aí foi publicado eu lembro que na época o artigo 99 do ADCT trouxe uma regra de transição para o recolhimento destes tributos porque você acha que Rio São Paulo do Rio Grande do Sul ficou feliz da vida com essa regra ele está perdendo receita ele ficava com 18 agora vai ficar com 12 ele também tinha que se organizar então a emenda também trouxe o artigo 99 lá do ADCT que criou essa regra de transição de 2015 até 2019 só que como a emenda ela veio dentro do exercício de 2015 o inciso 1º do artigo 99 perdeu a sua eficácia e só começou a segregar aquelas receitas no exercício de 2016 quando a lei passou a vigir e aí não era integralmente desse jeito interestadual ou de pau a coisa foi feita de forma segregada na forma do que diz o artigo 99 certo? e assim todo mundo pagou de pau nesse meio tempo para regulamentar o de pau a cobrança obrigação acessória e não sei o que vem um convênio lá do confaz esse convênio foi o convênio número 93 de 2015 convênio 93 de 2015 de 2015 esse convênio então ele vai estipular essas regras de recolhimento base de cálculo e coisa e tal e aí o contribuinte falou opa tem algo errado aqui não o convênio ele não pode fazer isso quem tem que definir base de cálculo as relações da regra matriz de incidência tributária não é o convênio é uma lei complementar é a lei de normas gerais é o que diz inclusive a constituição federal as normas gerais em matéria tributária devem estar veiculadas em lei complementar e para fins de ICMS mais ainda que a gente também tem o parágrafo segundo inciso não vou lembrar o número que diz lá que cabe a lei complementar em matéria de ICMS estipular o catatal de coisas e aí eu preciso daquela lei complementar e ela não existia tanto que isso foi origem da decisão que veio lá no final do ano passado que tratava da impulsionalidade ou não daquele convênio 93 no tocante a estipular essas regras do default esquece simples nacional tá não estou falando do simples nacional aqui empresas do lucro real empresas do lucro presumido quer saber do simples nacional eu faço outro vídeo sobre o simples amanhã então não vamos misturar esta ação não simples nacional amanhã hoje a gente vai falar lucro real lucro presumido tranquilo não esquece o simples nacional aqui agora até porque o convênio ele vai tratar também do simples nacional só que essas questões são avaliadas num outro precedente que eu não vou analisar aqui com vocês agora então surgiu a repercussão geral sobre essa temática e uma ADI aí anotem aí foi o RE 12 87 019 do Distrito Federal cujo relator foi o ministro Marco Aurélio e a ADI número 59 de 69 do Distrito Federal cujo relator foi o ministro Dias Tófoli aqui eu estou falando do tema 10 93 do STF muito bem ambas foram julgadas no mesmo momento elas foram julgadas no dia 25 de maio de 2021 e nesse precedente ficou consignado tudo isso que eu expliquei de forma resumida aqui se vocês lerem o precedente ele vai tratar da emenda constitucional 87 porque que ela foi criada como era antes como é que foi e vai dizer que os impostos portanto incidentes nessas operações e prestações que antes era devido totalmente ao estado de origem pela líquida interna passou a ser o que segregado assim como era antigamente para o consumidor afinal contribuinte e seria portanto dividido entre os dois sujeitos passivos estado de origem estado de chino o convênio interestadual na linha da jurisprudência do STF com a qual concordo inclusive não poderia deixar suprir por meio de um convênio determinadas regras e aquele convênio não supri a ausência de uma lei complementar que deveria dispor sobre obrigação contribuinte base de cálculo alíquota com relação às operações atinentes à cobrança do ICMS como fizeram à época as cláusulas primeira segunda acho que foi da primeira sexta lá do convênio 93 de 2015 ele ressalvou esses dois precedentes a que eu estou me referindo agora ressalvou a questão do simples nacional por isso que eu vou falar dele em outro momento e vai fixar a tese do tema 1093 dizendo que a cobrança do diferencial de alíquota alusido ao ICMS conforme introduzido pela emenda condicional 87 de 2015 pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais e portanto foi reconhecida a invalidade da cobrança do default na forma do convênio 93 de 2015 acontece que tem a história da modulação afinal de contas ninguém vai pagar mais de falta como é que funciona esse mesmo precedente ele trouxe a modulação dos efeitos daquela decisão e ele disse que com relação às clausas primeira, segunda, terceira e sexta gerariam aqui a modulação dos efeitos que aliás veja bem normalmente o supremo na hora de modular ele modula normalmente da data do julgamento de mérito hoje já voltou um pouquinho que é da data do início do julgamento de mérito e aí você blinda algumas restituições política dele não vou entrar nesse mérito só que nesse caso aqui foi um efeito prospectivo lá na frente então percebam ele disse que a modulação seria para janeiro de 2022 que é o ano que a gente está vivendo ela deveria produzir os seus efeitos a partir do exercício financeiro do ano de 2022 exceto no que diz respeito a cláusula mona que é o simples nacional esquece isso a gente fala amanhã cujos efeitos vão retroagir de outra forma que é uma outra DI que trata sobre essa questão e ressalvou a modulação essa modulação das ações em andamento então o que aconteceu veio o Supremo lá em maio do ano passado e julga que o convênio é incuestionado legal não pode e modula os efeitos da decisão para janeiro de 2022 porque ele queria dar um tempo para o Congresso Nacional editar a lei complementar e de repente poder cobrar a ideia é essa ok aí maio de 2021 deu um tempão para janeiro de 2022 ressalvou aqueles contribuintes que ajuizaram a ação até aquela data que foi a data que ele colocou deixa eu ver aqui é isso mesmo até ressalvadas as ações ajuizadas e que estão em curso então para a galera veja bem você sabia que não devia o default o default era inconstitucional e você que não entrou com a ação não tem nada vai ter que pagar de falta até o final do ano mesmo sabendo que o troço é inconstitucional ressalvado o direito daquele que fez o dever de casa por isso que é tão importante de novo a gente está sempre antevendo o problema antes da decisão do Supremo que se for boa decisão você entrou com a ação você rejuagou se não você vai acabar num caso como esse pagar o default mesmo sabendo que o troço é inconstitucional até o final do ano então a ideia era que uma lei complementar viesse dentro do exercício de 2021 respeitaria a noventena respeitaria o exercício seguinte e não daria problema nenhum ano que vem estava todo mundo pagando o default para não contribuir de acordo com a norma acontece que a lei complementar ela não veio em 2021 ela até poderia ter vindo tá gente porque quando foi a sanção do presidente ela foi dentro do exercício de 2021 poderia se fosse o caso a gente ter aí uma polêmica talvez não porque na lei também previa a aplicação dos 90 dias mas pelo menos de um ano para o outro a anterioridade de exercício já teria sido respeitada mas não foi o que aconteceu e a gente teve aqui a publicação da lei complementar 190 só em janeiro de 2022 no dia 4 de janeiro de 2022 publicada no dia 5 de janeiro de 2022 o artigo terceiro da lei complementar 190 ele traz que deveria ser aplicada aquela norma é o artigo 150 inciso terceiro a linha C que seria anterioridade mínima ou seja tem que respeitar 90 dias da data da sua publicação e aí começou o problema porque afinal de contas eu tenho que pagar o default a partir de quando então muita gente me procurou na época para trocar ideia sobre esse tema porque vai pagar o default ou não vai pagar o default e veja bem entrou em vigor a lei a lei manda aplicar os 90 dias estou ali aplicando os 90 dias mas tinha alguns estados que entendiam que aquele dispositivo dessa lei complementar 190 ele era inconstitucional porque ele não pode violar direito que é meu a minha lei existe eu só não podia cobrar porque estava atendendo de uma lei complementar a partir do momento que ela veio e a minha lei do meu estado já respeitou anterioridade já respeitou anterioridade de exercício se eu só estava faltando a lei complementar nacional e agora ela existe eu posso cobrar imediatamente é o que diz inclusive a DI do Alagoas que trata sobre outros pontos desse aí que eu estou te dizendo agora então alguns estados começaram a cobrar imediatamente e outros estados falaram não vamos respeitar aqui esses 90 dias da lei então alguns contribuintes tinham que buscar tutela jurisdicional para pedir para o magistrado aplicar os 90 dias e não poderia existir aquela cobrança imediata muitos contribuintes obtiveram liminares nesse sentido que não podia cobrar dentro dos 90 dias da edição da norma então aqueles contribuintes que tratavam com estados que estavam cobrando imediatamente buscavam a tutela normalmente conseguiam as liminares aqueles contribuintes cujos estados resolveram esperar os 90 dias a preocupação do contribuinte agora não eram os 90 era o exercício seguinte mesmo esperando os 90 dias para aqueles que resolveram não cobrar nesses 90 dias será que ele pode cobrar dentro do exercício financeiro de 2022 ou ele tem que respeitar a anterioridade da linha B do 153 é esse o ponto né na sequência então vieram duas ADIs eu vou dizer aqui para vocês anotem a 7066 da BIMAC e a 7070 do Distrito Federal que trata deste assunto questionando aqui essas duas questões os contribuintes eles entendem aqui que existe um tributo novo tem que respeitar que existe a tributação como? como que você tem que aplicar a anterioridade? quando tem instituição aumenta o tributo então o contribuinte ele entendeu que essa norma aumentou o tributo instituiu o tributo novo o Estado por outro lado entende que não que não tem a instituição de um tributo novo nem tão pouco a sua majoração e aí cara o que que vocês acham? será que nesse caso aqui há ou não há né o o respeito desta anterioridade então só corrigindo aqui gente é que são as duas ADIs né é a 7066 do Distrito Federal e a 7070 do Alagoas ok eu confundi aqui os estados e os números então que fique claro aí pra vocês 7066 do Distrito Federal e a 7070 do Alagoas as duas ADIs cujo ministro relatou é o ministro Alexandre de Moraes ministro Alexandre de Moraes agora em maio deste ano ele não deu as cautelares pleiteadas nas ADIs pra suspender eficácia ou pra deixar cobrar imediatamente o que fez com que houvesse houvesse não que ocorresse um rebuliço nas quedas das liminares dadas pelos magistrados de primeiro lugar vou te explicar contribuinte então ele entende que tem tributo novo ou majoração acho que é difícil né porque majoração não tem minha opinião aqui eu não tenho majoração de tributo aqui o que eu tenho é segregação de valores parte vai ficar pra cá parte vai ficar pra lá o tributo não aumentou há quem entenda que houve o que uma instituição do tributo me desculpe eu também não concordo com isso o tributo ele está lá o que houve é repartição eu continuo sendo o devedor só que ao invés de pagar tudo pra um lugar só aquele valor é redistribuído não me parece aqui que tenha respeito anterioridade exercício minha opinião podendo ser cobrado agora após os 90 dias por outro lado alguns contribuintes entenderam que é uma relação jurídica nova e aí não tem como dizer que não é nem o supremo já disse realmente existe uma relação jurídica nova o estado de China não tinha relação jurídica comigo antes agora ele tem porque parcela vai ficar pra aquele bolo mas não tem aumento nem instituição propriamente dita que um tributo realmente ele existe que é uma alteração da regra matriz no critério pessoal com relação a quem recebe e com base nisso e essa nova regra ela só foi pré-estabelecida em lei complementar entende-se que tem que aplicar anterioridade de exercício pra cobrar o default só no exercício seguinte mas por outro lado gente o default já vem sendo cobrado desde 2015 a regra do convênio é uma regra sabida não mudou o cálculo que é a base simples continua sendo assim o que mudou foi pro contribuinte de ser consumidor afinal contribuinte que é uma outra história também mas aqui não tem grande mudança o cálculo tá igual já tava na constituição o convênio fala ele realmente ele institui coisa e tal mas não me parece que tudo bem extrapolou não era ele que tinha que fazer era uma lei complementar mas os estados todos estavam cobrando existem leis internas de todos os estados federativos criando de fato que há muito tempo já respeitou a anterioridade que há muito tempo já respeitou os 90 dias e o ministro Dias Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes e outros ministros que os acompanharam no precedente agora da incondicionalidade do convênio 93 eles já disseram eles não estão dizendo que a lei do estado XPTO é incondicional não ela não é incondicional ela tem uma eficácia contida ou seja ela não tem vigência ela é ela é existente é levada mas não produz efeito porque ainda não tem a lei complementar que me autorize a cobrança então partindo desse princípio se eu não declarei a norma incondicional a existência ela é válida ela só pende de exercer os seus efeitos porque falta uma lei complementar me parece inclusive que eu posso cobrar sim imediatamente não precisava ter esperado os 90 dias mas a própria lei complementar 190 ela previu aquele comando então ela deu a não surpresa ali pro contribuinte que na minha opinião nem não surpresa ali existe mas enfim ela deu ali os 90 então vamos pelo menos o que? cumprir cumprir esses 90 dias que a maioria dos estados cumpriu outros não agora recolher no ano que vem me parece um pouco demais porque aqui não tem instituição de tributo novo nem tampouco majoração na minha opinião contudo alguns magistrados eles deram a liminar pra pagar só em 2023 muitas até aí depois dessa decisão do ministro Alexandre em que ele não deu as cautelares começou a não digo todos mas a boa parte dos tribunais estaduais brasileiros começaram o que? a caçar aquelas liminares a reverter em agravo aquelas liminares e pro contribuinte isso é muito ruim né? porque lembre que a gente tem o artigo 66 lá do 4 tributário nacional a gente tá falando de tributo indireto CMS então pra você recuperar eventualmente esse valor você tem que provar o que? que não repassou o tributo aquele que compra ou estar por ele autorizado então aqui a gente tem um problema inclusive de restituição caso amanhã ou depois de fato o Supremo entenda que tenha que aplicar em 2023 o que eu não acredito sinceramente que vai acontecer então muitas empresas estão aí pra aquelas que acreditam mesmo que acham que realmente aquilo ali só vai vigir em 2023 passa um depósito depósito no pagamento deposita na pior das hipóteses você levanta não vai converter em renda você vai levantar o valor aí você foge um pouco talvez dessa história da prova do repasse não sei o que afinal de contas você fez o depósito você não promoveu o pagamento é uma opção mas outros não tem nem o dinheiro pra fazer porque não quer pagar mesmo a ideia é o que? é ganhar caixa e eu não quero pagar então ou vai ser autuado porque não pagou ou vai buscar suspensão da exigibilidade por liminal que hoje é difícil de você conseguir estou dizendo que é impossível aqui em São Paulo alguns juízes eles ainda dão chega no tribunal muitos desembargadores vêm mantendo pra 2023 então aqui não é tão é desanimador o cenário em outros estados da federação é desanimador talvez você não consiga nem primeira nem segunda então lance gente é brigar na qualidade de advogado não é o que a gente pensa é o que é bom pro cliente e ele quer fôlego e se você tá num estado que tem essa sensibilidade entra obtém eliminar mas informa o cliente olha só eu tô te dando fôlego eu ganhei eliminar o tribunal manteve você não tá pagando mas amanhã ou depois isso pode mudar e se mudou eliminar não suspende nem juros nem multa não tá você vai pagar tudo desde o pagamento imprevido com juros e multa você vai aumentar então provisione pode ser que amanhã ou depois do Supremo ao analisar esse negócio aqui ele até diga que de fato não respeita não há nenhum vício de incondicionalidade e diga que ela tá em vigor lá 90 dias vamos imaginar que ele pelo menos ele preserve os 90 dias é o que eu acho que vai acontecer ele pode modular mas quem entrou com a ação até aquela data como tava aquela coisa nebulada paga ou não paga tudo bem então paga a partir de agora é possível acho muito difícil mas acho possível no muito difícil isso quer dizer que a sua liminar vai cair e você tá devendo juros e multa desde a data do inadimplemento então você tem que orientar o seu cliente que isso é possível para muitos você tá obtendo pra ele o que? Caixa você tá obtendo fluxo momentâneo então como eu falei aqui pra vocês o dilema do default é esse se você paga dentro do exercício de 2023 ou você tenta buscar medidas para que você venha a pagá-lo apenas em 2022 pra pagar em 2023 2023 se você está num bom estado aqui em São Paulo dependendo da turma da vara que cai ou com o desembargador que reanalisa muito provavelmente mantém então você não tá pagando você ganhou fôlego pro teu cliente mas pode ser que no final você não ganhe ganhou agora mas não ganhou a guerra inteira ganhou uma batalha mas não ganhou a guerra e se eliminar no suspende juros e multa você tá devendo aquela tributada toda com juros e multa então tem que ficar atento com relação a isso e ganhei que maravilha porque amanhã ou depois o Supremo vai avaliar e se ele modulou quem entrou com a ação tem quem não tem quem não entrou com a ação não tem então na dúvida entra é a sugestão tem que entrar porque o meu sentimento é de que não vai ganhar mas eu já tive sentimentos assim em outras demandas e o Supremo deu agora mesmo com essa história do convênio eu não levava muita fé que ele ia dizer que o convênio era inconstitucional não me deu quem não entrou com a ação se estrapou quem entrou ganhou ali e não tá pagando de pau pelo menos no ano passado e naquele período em que ele cajuizou a ação e que ele obteve a eliminar então a nossa função é o que? informar o cliente dizer todos os cenários possíveis e fazer o que é melhor pra ele informando então entrou com a ação mas depois o Supremo diz é 2020 você entrou quem não entrou talvez não tenha porque vai ter modulação dos efeitos entrou com a ação o Supremo disse e é inconstitucional se ele vai modular pra te preservar é outra história não acredito então tendo entrado ou não com a ação não vai fazer diferença porque você vai pagar tudo com juros e multa desde o indevido mas fato é que a dinâmica trabalha aqui com a incidência ou não do princípio aqui da anterioridade de exercício teoricamente se respeitou os 90 dias a maioria dos estados na minha opinião como eu acabei de dizer talvez nem precisasse respeitar os 90 por força do que já disse a jurisprudência do Supremo nos precedentes anteriores mas a própria lei complementar ela traz os 90 dias então pelo menos vamos respeitar que é o que eu acho que vai acontecer vai manter os 90 mas vai aplicar imediatamente depois dos 90 certo? ah mas em 23 por que que não aplica? porque não tem aumento de tributo nem instituição de tributo novo o que existe aqui é uma mera segregação de receitas parte fica pra origem parte fica pro destino o valor é o mesmo o que vai mudar é o que? 12% na origem 6% no destino o valor não muda só muda a mão de quem recebeu realmente ele muda um dos critérios da regra mas isso não equivale ao aumento de tributo nem tampouco a instituição de tributo novo essa é a minha opinião óbvio que vocês podem discordar e o direito é lindo por causa disso porque a gente tem percepções diferentes sobre mesmo os institutos a gente fundamentando a gente chega às vezes a situações diferentes inclusive a procuradoria da república na época acho que eu tenho eu não vi o parecer ainda mas ele já opinou pela inconstitucionalidade que tem que o que? respeitar o exercício seguinte aplica no caso pra 2023 já existe então isso é bom pro contribuinte por isso você tem que fazer tudo que tem que fazer pra ajudá-lo mas por que que eu sou um pouco cética? porque eu analisei todos os votos dos ministros nesse outro precedente aqui que trata do que? da inconstitucionalidade do convênio e quase que a totalidade deles ele vai dizer exatamente isso que a norma do estado ela é o que? ela é existente ela é válida ela só fica com a sua eficácia contida esperando a lei complementar pra que ela possa ser aplicável então sabendo que os ministros tem ou a maioria deles tem esse entendimento a probabilidade de aplicar pra 2023 é muito pequena embora no meu íntimo aqui de fato não tenha nenhum aumento nem uma instituição de tributo novo o que tem aí eu não tenho como dizer que não tem porque eu acho que ninguém nem o Supremo vai dizer isso é que tem de fato a instituição de uma nova relação jurídica entre mim e o estado de destino que até então não tinha porque era tudo no estado de origem só que isso não me parece que é um efeito suficiente pra gerar aplicação de uma anterioridade então são essas as minhas impressões sobre o de Paulo trouxe aqui todo um histórico pra você entender então hoje se o cliente vai e te procura você tem algumas opções pra dar pra ele ou ele paga ou ele ajuiza a ação e tenta obter e eliminar pra não pagar e ganha fluxo de caixa não ganha e eliminar ou você deposita ou você paga literalmente pra tentar ver o que que dá ou não tem muito pra ver né ou paga faz o que a norma tá mandando entra com a ação obtém e eliminar suspende e exigibilidade entra com a ação não ganha e eliminar ou deposita pra suspender e exigibilidade é uma opção que você tem ou tem que pagar ou vai ser autuado porque não pagou porque não tem suspensão de exigibilidade aí se você não depositou nem ganhou e eliminar então cada um caso cada cliente vai querer uma coisa a ideia do advogado é ser transparente é estabelecer as opções é sempre o cliente quem decide aprendam isso nós somos nós vamos opinar por aquilo que é melhor na vida dele cada um tem uma ideia às vezes um cliente vai querer uma coisa outro cliente vai querer outra isso vai depender do cenário de cada um não tem receita de bolo cada cliente tem uma cabeça cada cliente tem um objetivo e você vai fazer dentro daquilo que ele quer mostrando pra ele os riscos e os caminhos mais lineares que não vão gerar nenhum risco peculiar ao futuro então é isso que você tem que informar o cliente decide e você faz ok meus caros então é isso é o que eu vou tratar aqui que eu tratei com vocês hoje sobre o default tentei dar mal da forma mais rápida possível eu sei que eu tenho dificuldade eu vou explicar tudo direitinho pra vocês e amanhã eu trato do default no simples nacional que muita gente pergunta também o foco hoje foram as empresas do lucro real e as empresas do lucro presumido e aí deixa o seu like por favor se inscreve no canal se você chegou aqui de paraquedas aciona o sininho todo dia tem vídeo novo aqui no canal amanhã vai ser o vídeo então da aplicabilidade desses precedentes todos no caso das empresas do simples nacional se a mesma regra se aplica se as mesmas controvérsias se aplicam eu já te antecipo que não é bem assim então não percam o vídeo de amanhã sobre o default e o simples nacional qualquer coisa deixa a sua dúvida aí nos comentários que eu terei maior prazer em te responder certinho? então tá galerinha é isso até o próximo vídeo um abraço um abraço um abraço